União, confiança e muito treino. Esse é o Tiradentes Feminino, se preparando para o primeiro desafio na retomada das partidas do Brasileirão Série A2. E que desafio, viu? O adversário é o Ceará, nada mais, nada menos que o líder do Grupo A. E o técnico Toninho tem intensificado o trabalho de preparação física. Foi um trabalho mais de preparação física com o professor Aquino, tendo em vista que essa paralisação não nos deu condição de trabalharmos no campo. Isso dificultou um pouco o trabalho de conjunto, o trabalho que nós sempre costumamos fazer, que é o trabalho de posse de bola, de conjunto, de uma maneira geral. Dentro da medida do possível, a equipe foi treinando e quando nos deram a condição de podermos trabalhar no campo, a gente teve essa liberdade e conseguimos reativar o trabalho a nível de um campeonato nacional. Para o duelo contra o alvinegro cearense, novidade entre as tigresas. A volante Nayana chegou há duas semanas para brigar por uma vaga no time principal. Eu cheguei recentemente aqui, mas já me senti muito bem acolhida pelas meninas. É uma experiência bacana. Eu estou lutando todos os dias para que, quando eu receber a oportunidade, possa fazer o melhor, tanto para mim quanto para elas. Já a Andriele é veterana no time. Estava na vitória contra o Juventude do Maranhão, lá na primeira rodada, e até marcou gol. E ela quer repetir a dose contra o Ceará. Espero que nesse jogo em casa, não só eu, mas todas nós, que a gente possa fazer uma brilhante partida e que a gente possa colocar dentro de campo todo esse tempo que a gente esteve treinando. São três pontos muito importantes em casa, que dia 30 também já tem outra batalha, mas a gente tem que ir em busca dos nossos três pontos aqui em casa. Dentro da medida do possível, a gente vai trabalhando para poder, sabemos da dificuldade que o Coronel passa, para poder montar uma equipe, porque as grandes equipes do Brasil interessam nas grandes jogadoras. Isso dificulta a composição de uma equipe.